Pai, pai, hoje é dia das crianças, me dá um presente? Eu não já comprei o seu presente, meu filho? Tá aqui ó, um iPhone V bacana, pra você jogar Free Fire. Ah, mãe, dá mais com o Motorola. Obrigado, pai. Pai? Quem é, Satanás? É, não sei se você sabe, pai. O quê? Hoje é dia das crianças. E eu botei a ver com o dia das crianças? Eu queria saber se você pode me dar um presente. Pra gente não ir pro mato aí.